Mãos firmes no volante, muita atenção e pé na estrada. A rotina de quem ganha a vida dirigindo não é nada fácil. Na maior parte do tempo longe de casa, eles têm a responsabilidade de carregar o Brasil pelo cerca de 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas que existem em nosso país. Muitas vezes expostos a todo tipo de perigo. Quase tudo que o brasileiro consome em algum momento viaja num caminhão. Os motoristas são verdadeiros guerreiros sobre rodas. Ainda é madrugada. Os caminhoneiros já começam a se levantar para seguir viagem. Nós viemos em um posto aqui em Aparecida de Goiânia, onde eles usam para fazer parada. São muitos caminhões, muitas cargas e, claro, muitas histórias. O Nélio saiu de São Paulo e vai para Anápolis. É caminhoneiro há 15 anos. Onde o senhor começou a trabalhar como caminhoneiro? O que o senhor fazia antes? Antes eu mexia com um cavalo. Eu trabalhava num Aras. Aí eu larguei mão de mexer com um cavalo e vim trabalhar com caminhão. E assim foi e estou até hoje. Aí virou um vício. Dirigir um desses aí não é mole, não. Vendo assim, até parece fácil, né? Mas são anos de prática. Tem que ter braço para levar coisas muitas vezes frágeis. O caminhão é a extensão da casa deles. Passam, na verdade, mais tempo na boleia do que na própria cama. Aqui na boleia, a gente vê que está arrumadinho. Inclusive tem tapete aqui, para não pisar e sujar. Vários tapetes aqui espalhados. Aqui é a cama do caminhoneiro. Tudo bem arrumadinho porque o senhor metade dessa vida, o senhor já viveu aí na estrada. É, com certeza. A maioria da vida da gente, a gente vive aqui dentro, né? Então, quer dizer, aqui é a nossa segunda casa, né? Então a gente tem que cuidar e preservar que aqui é o nosso ganha-pão também, né? Então a gente tem que cuidar bem, né? Hoje, por exemplo, o senhor está indo para onde? Salvador, Bahia. Daqui lá, quanto tempo mais ou menos? Quantos quilômetros rodados? 1.800, né? Nós saímos daqui agora e chegamos lá amanhã, 1 hora da tarde. É preciso bem mais que uma habilitação para ser caminhoneiro. Cada carga tem um jeito de ser levada. E, infelizmente, esses profissionais ainda não são valorizados como deveriam. Tem muito perigo, tem muito acidente, tem muito buraco. As autoridades não olham para a gente com o devido respeito. E estamos aí levando o Brasil nas costas. Ele viaja junto com o Lander. Eles revezam na direção. A cada 5 horas, um vai guiando. Hoje mesmo, eles estão tendo que trocar o caminhão. O que estavam, deu problema. Para quem ganha a vida na estrada, é assim, né? Tem que ter essa agilidade, der um problema, já troca o caminhão. É. Isso. A verdade é que a gente tem que fazer o serviço da gente, né? Porque pede, né? A gente tem que fazer, né? E nessas estradas aí, não é brincadeira não, né? É desse batidão aqui que você está vendo aí, entendeu? E daí para pior. Não parar não. Dias longe da família, a saudade aperta. Mas tem que trabalhar, né? No caso do Gilberto, a profissão passou de pai para filho. É gratificante a profissão? Gratificante. Estou nela há 20 anos. Meu pai está há 37 anos. Gratificante. Faço com orgulho. Dia 25 de julho é o dia do motorista. Data para lembrar e agradecer quem se dedica a fazer o Brasil rodar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma